Não, beleza Não foi o total de segundos no esporte Vou bater Tudo no mesmo canto, não tá pegando? No meio não pegou Você mata o goleiro Vou pegar agora, pô Agora vai com o paralinho e tudo, hein? Paral pra bola, vamos lá Esporte do Brasil contra o Neto Vamos lá, bateu, não, não Não, mais um, mais um Ele é ótimo, o batedor de vela Bateu no ângulo, Mara Forte Brasil contra o Neto Estúdio e Ara, Goiás Ah, tudo